OI! 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 Pessoal! Daquiel Martinez para mais um vídeo! Bem pessoal hoje eu vou trazer mais um Serious Sam 2 para o canal, né? Como eu referi no Metin 2 no vídeo anterior, que sim hoje, né? O Serious Sam eu pensava que estava na reta final mas já não estava pessoal. Minha falta uns quantos videozinhos pela frente. Eu fui ver o Youtube, estive aqui a pesquisar no Youtube e vi que tinha falta... Pá, sério? Minha falta alguma historiezinha pela frente. Por isso, eu estava a dizer que era a reta final. Claro que era por causa de ser a cena do medalhão mas já não é pessoal. Mas pronto, vamos continuar a jogar, né? Vamos ver o que é que se passa. Eu vim para pegar a princesa. Sim, sim, foi um erro. Por tudo isso, ela é sua, você pode pegar ela. PAU, CAU, SIO! Caralho! Ah, eu ... Eu ... Eu ... Eu perto minha mente. Você pode guardar. Por favor, pegue-la. Eu vou dar-lhe o que você quiser. Tudo? Diga-se, tu é dinheiro?! Oh sim! Neste jeito de fazer isso é certo! Neste jeito... Não aceitavas. Vá contra-se! E aí? Outro esquema! ... que que não aceitavas? Como se não se acerque ele? Come on! Caraças, fugiste! Caraças, isto não dá! Nossa senhora! Cai! Tchau! Morre diabo! Morre pá! Anda! Anda cá o papá! Vai! , , , , , , , . , , , . . . Oh, Dragon Duke. Fogo, Pá. Fogo, que se tira a vida ao gás, Pá. Fogo, Pá. Fogo, Pá. Fogo, Pá. Não há vida por aqui. 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 só 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 há vida por aqui. bem, só há vida por aqui. não 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 há vida por aqui. Vá morrer! Vá morrer, caralho! Tá quase! Zezoca, tá quase! Vem cá, que agora já te digo como é que elas te mordem! Vá morrer! Vá morrer! Vá morrer! Vá morrer! Não seja um fulano! Você tem uma vida completa em frente de você! Eu fiz! Eu fiz! Eu sinto! Escute! Escute! Eu vou levar a princesa para o rei! Mas, em retorno, dê-me o medallion! Entendido? Eu... Eu vou me matar... Entendido... Entendido! Ele conseguiu todas as minhas partes! O medallion está completo! Ele fez! Eu sabia! Você me fez 15 anos! Agora temos o medallion! Se você conseguir conseguir chegar a Sirius, A mental é ruim! Se conseguir! Se conseguir! Tem algum problema em chegar a Sirius? Oh, sim! Você vê? A Sirius está protegido por uma espécie impenetrable! Impenetrable mesmo para nossos poderes! Você precisa toda a lãs fleet para atacar a Sirius! E um canão que pode matar a shield! Onde eu posso conseguir essas? Esse é o Cronor! Uma pequena lãs orbita em torno a Sirius! Ele usa a base militar militar, Que serve como a Sirius defense poste, E também como uma espécie de facilidade! Muitos de guerreiros de Elias estão imprimados lá! Um grande lado da Cronor, Um outro atalto que possui as mais poderosas palavras para a minha relação! Se você colocar um canão, Nós podemos usar isto contra os homens, Que deveria ter suficiente de poder, para apagá-se a shield! Sam, você deve libertar dos melhores poderes! Quando você libertará, Eles vão capturar os corpos da jeita e esperar para você procurar o canão. Considera-lhe feito. ... Bem pessoal, por agora é tudo. Deixem um grande like aqui no vídeo, né? E claro, adicionem os favoritos. Já sabem, na descrição dos vídeos Está sempre lá o link da página do Facebook, né? Passem para o lado Deixem lá o vosso apoiozinho Um likezinho, né? Não custa nada, né pessoal? E pronto, fiquem aí para o canal Assistem a mais vídeos e... E pronto, é tudo pessoal. Bem, Um forte abraço para vocês e... Tchau, tchau!